Olá, ouvintes do Tapa da Mãe Visível e aqui da sessão científica do Tapa, que é o Aponto Estudo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Este que é o nosso oitavo episódio. Começamos em janeiro passado. É um por mês, por enquanto. Vocês viram as Olimpíadas, devem ter acompanhado alguma coisa das Olimpíadas, porque era impossível fugir disso no noticiário, certo? E um dos assuntos que mais bombaram aí nas nossas Olimpíadas de Paris 2024 foi o fato de que havia duas pugilistas desaprovadas no teste de gênero da Associação Internacional de Vox, conhecida pela sigla IBA. Elas foram aprovadas no ano passado, em 2023, e, apesar disso, elas foram inclusas na competição. E Iman Khalif, que foi a mais notória das duas, a outra é Lin Yuting, de Taiwan, Iman Khalif é da Argélia. A Iman ganhou a medalha de ouro da categoria de 66kg do boxe feminino. E qual era a polêmica sobre as duas? Por que foram desaprovadas nesse teste? A IBA não chegou a dizer que elas tinham cromossomos XY, que é o padrão masculino, certo? Mas insinuou fortemente nessa direção e o presidente russo da IBA disse com todas as letras, sim, que as duas têm cromossomos XY masculinos. Antes da gente entrar nesse assunto, o recadinho de sempre para vocês, eu estou aprendendo, eu estou aplicando melhor os meus conhecimentos agora de Bitcoin. Eu aprendi um modo de investir nessa reserva de valor, não é mais um modo de ficar rico instantaneamente, o bonde já passou, vamos ser realistas, mas o Bitcoin é uma ótima forma de guardar dinheiro, guardar valor. E eu aprendi uma forma de guardar com Bitcoin, em que eu mando um Pix automaticamente, já vira Bitcoin para mim, e mais, eu tenho a carteira física, que é o método mais seguro, impossível de roubarem meu dinheiro, de baterem minha carteira, por assim dizer. E eu aprendi isso tudo, a melhor forma de investir no Bitcoin, conhecimentos básicos sobre o que é essa reserva de valor, o que é o blockchain. Eu aprendi com o pessoal do concierge de Bitcoin. Então, está aí o meu recado de sempre, para quem quiser saber mais e saber como ser um bom investidor de Bitcoin, vai lá no tapadamãoinvisível.com.br barra btc, código Eli. Aí você fala lá com o Fux e a equipe dele no concierge de Bitcoin, vai te ajudar a investir melhor o seu dinheiro no Bitcoin. Tá, então o assunto de hoje, como deu para perceber, é gênero, certo? Gênero e esporte, mas vamos falar mais de gênero, eu vou falar quase tudo que eu sei, se der tempo, sobre esse assunto. E o nosso convidado de hoje para falar de sexo e gênero, ele é biólogo mineiro, mestre em genética e biologia molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em genética pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Hoje em dia ele atua como jornalista, ele é mineiro, como eu disse, e mora em Brasília. Ele é o Eli Vieira, seja bem-vindo ao Tapa da Mãe Visível. Seja bem-vindo, Eli. Obrigado, Eli. Brincadeiras à parte, bem, não é que eu não consegui um convidado. Os especialistas na área, sim, tem uma certa resistência a tocar nas partes espinhosas desse tema. Mas eu acredito que eu estudei o suficiente desse assunto. Estou para lançar um livro sobre identitarismo, que tem um capítulo bem extenso sobre gênero e sexo. Eu até vou me guiar um pouco por esse capítulo que está pronto, para falar para vocês o que eu sei desse assunto. Mas voltemos lá. As boxeadores. Então, em Mani Khalif, o assunto ficou bastante... Estourou quando veio a J.K. Rowling, por exemplo, a autora do Harry Potter. O próprio Elon Musk e outras figuras influentes críticas do identitarismo, do Woke, como se chama hoje em dia. Ficaram revoltados ao saber que essas budilistas, especialmente a Imani, que estava aparecendo mais, que eram XY lutando contra XX, que é o padrão cromossomal feminino. Especialmente quando Angela Karine, que é a primeira adversária da Imani Khalif, foi derrotada. E ela desistiu da luta em 45 segundos. E ela declarou que o soco da Khalif era uma coisa que ela nunca tinha experimentado antes no boxe. Era uma coisa assim de arrepiar. Então, ela desistiu do final da luta. E não a Karine, mas o treinador dela começou a dizer assim, que estavam dizendo para a Karine não participar da luta, para ela não lutar contra a Imani Khalif. Porque era um homem, era um homem. Então, ele declarou isso para a imprensa logo após a luta. Depois, a Karine se desculpou. Ela disse que a atitude dela foi pouco profissional. Não era muito espírito olímpico. Desistia, sim. E ela não disse nada sobre o sexo ou o gênero da Khalif. Mas pareceu assim que, sob pressão, ela acabou cedendo e pedindo desculpas. E a Khalif só foi vencendo, foi vencendo. E até eu cobri, minutos depois dela ganhar o ouro, eu publiquei a minha última reportagem sobre isso na Gazeta do Povo. Confiram lá. Bem, então, o que que J.K. Rowling fez depois dessa primeira luta? Foi lá e disse que era um homem. E muitos, ela não me lembro especificamente, mas muitos críticos do Comitê Olímpico Internacional, por ter incluído essas duas pugilistas, disseram que eram mulheres trans. Então, homens XY que passaram por transição hormonal cirúrgica para virar mulher. Mas não era bem este o caso. Até, pela lógica, pensa bem comigo. A Imane Khalif, ela é da Argélia. A Argélia tem 99% de população muçulmana. E os países muçulmanos, a relação deles com as minorias sexuais é bastante, não preciso, vocês sabem, é bastante delicada. Mas também, ao mesmo tempo, interessante. O caso do Irã, por exemplo. O Irã, no Irã, é proibido ser gay. A pena para ser gay é morte, pena de morte. Não é uma identidade aceita naquela teocracia, ou ditadura teocrática. Então, um homem gay no Irã tem duas opções, morrer ou virar trans. Então, naquele país, o único jeito de um homem gay continuar é deixando de ser homem, basicamente. Isso, claro, conflita com o entendimento que a gente tem na ciência, que não é muito, mas é algum conhecimento, algum entendimento, que é uma minoria de homens que se sentem sexualmente atraídos por outros homens, que tem essa condição pré-existente à transexualidade, é a disforia de gênero. Esse é o termo do DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Psiquiátricos de uma associação americana, a Associação Psiquiátrica Americana. Um outro guia, digamos assim, é o Código Internacional de Doenças, o SID, que é da Organização Mundial da Saúde. No SID, eles chamam de incongruência de gênero, ok? Então, os dois, as duas entidades reguladoras, por assim dizer, que fazem as diretrizes, elas usam o termo gênero, não sexo. Aí eu já antecipo que eu discordo. Mas, enfim, então, a Khalif, como ela é de um país de maioria muçulmana, é muito improvável que seja trans. O que aconteceu, e temos as fotos dela, menina, sempre foi tratada como menina, tinha lacinho na cabeça, se vestia de vestido, rosa, etc. Então, com certeza, ou com toda probabilidade, dada essa evidência, Khalif nasceu com vagina, certo? Mas, eu também acho que é verdade a questão do XY, o que eu acho que é verdade. Teve um lançamento de dúvidas sobre essa declaração do presidente da IBA. O ser russo e o ocidente não estão se dando bem com a Rússia, e especificamente as Olimpíadas não estão se dando bem com a Rússia, muito antes da invasão da Ucrânia, em 2022. A Rússia, ela era uma fábrica de bombados para as Olimpíadas, tá? Ela fabricava, ela, de propósito, tentava driblar o doping para ganhar o maior número de medalhas possível, né? Então, já era uma relação bem desgastada que a Rússia tinha com o COI e com a outra agência que o COI usa, que é a agência antidoping internacional. Enfim, então, levantou-se dúvidas sobre essa declaração do presidente da IBA, sobre Imane Khalif e Lin Yutin. Ah, o cara é russo e a Rússia quer mentir a respeito das Olimpíadas, porque a Rússia é uma ressentida, porque não pode usar a sua bandeira agora. Foi basicamente, não foi exatamente banida a representação nacional russa, sim. Não aparece a bandeira da Rússia nas Olimpíadas, mas os atletas russos podem competir. Os bielorussos também, que estão junto com a Rússia na SEI, de invasão e tal. Só que sob uma bandeira de atletas individuais neutros. Então, tem até uma bandeira própria lá, meio que fingindo que é um outro país. Enfim, então, teve esse burburinho de que o presidente da IBA, da Associação Internacional do Boxe, estaria mentindo por esse tipo de motivação. Mas, depois que a IBA fez uma coletiva de imprensa, que foi meio desastrosa, demorou para começar, e só repetiram o que tinham dito antes, eles deram algumas, mas prestando bem atenção, as informações foram cruciais. Eles disseram, sim, que as atletas nunca negaram que fizeram esses testes de gênero, seja lá quais forem eles. E outra, teve arbitragem de uma corte internacional do esporte, que é um órgão independente, não é subordinado à IBA, e elas poderiam ter recorrido da decisão e não recorreram. A Lin Yuting nem tentou recorrer, e a Imane Khalif começou a recorrer e desistiu no meio do caminho. Ou seja, então, as duas atletas não estão disputando que a IBA as reprovou no teste de gênero. O que é, provavelmente, esse teste de gênero? Deve ser um PCR com um alvo. O PCR, todo mundo deve lembrar da pandemia da COVID, era o teste mais confiável para saber se você estava infectado ou não. E o PCR realmente é muito confiável, porque ele amplifica, ele faz cópias de trechinhos curtos de material genético, DNA ou RNA, no caso a DNA. E isso é mostrado como uma banda lá no final, no teste final. Ou foi um PCR com um alvo no SRY, que é um gene importante para masculinização, está no cromossomo Y. Ou então foi o bom e velho cariótipo, que é quando você vê os cromossomos, dá para ver no microscópio óptico mesmo, os cromossomos bem formados e tal. E tem também técnicas de tintura, você joga uma tintura ali que tem certas propriedades químicas que se ligam ou não se ligam a certas bandas e tal. Mas enfim, foi uma coisa ou outra, e não foi um laboratório só. Essa é outra questão que eu achei importante. Um dos laboratórios foi da Índia, o outro foi da Turquia, e eles deram o nome dos laboratórios, e os laboratórios não se manifestaram, não protestaram, falando que estão usando o nome deles para uma disputa injusta, coisa assim, nada disso. Então, tem isso. Por isso eu acho que é provável que a IBA esteja falando a verdade sobre as duas atletas. A outra questão é que o COI, ele tem adotado, ele tem ido e voltado nas diretrizes sobre inclusão de mulheres trans, já teve mulher trans, olimpíadas, teve uma muito polêmica uns anos atrás, do levantamento de peso, e estavam usando um limiar de testosterona. a partir de certa quantidade de x-nanomol de testosterona no sangue, não se pode competir no esporte feminino. Qual é o problema disso? Do ponto de vista das mulheres trans, nascidas homens, que quiseram virar mulher, até onde isso é possível. O problema é que quando se passa pela puberdade masculinizante, eu escrevi um texto sobre isso em 2018, com todos os detalhes, tem vantagens, por exemplo, de capacidade pulmonar, tem muito mais massa muscular acima da cintura, mas também nas pernas, 33% a mais de músculo nas pernas, vantagens do esqueleto, certos agachamentos que se faz, por exemplo, no basquete, no próprio levantamento de peso, a inserção do fêmur feminino na bacia tem um ângulo diferente da inserção do masculino. E isso torna as mulheres mais propensas a certas lesões. Então, sem falar na outra vantagem esquelética masculina, que é a altura. É uma vantagem automática em esportes como o vôlei. Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, Júlio, aqui do Tapa, tenho 15 anos de experiência na área e estou disponível para trabalhar com você. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, o executivo financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos da realidade da sua empresa. E os resultados desse trabalho já estão no ar. O executivo financeiro acabou de fechar o seu sétimo cliente, atingindo empresas de todos os segmentos, seja indústria, comércio ou serviço. Envie um e-mail diretamente para o Júlio em julio arroba executivofinanceiro.com.br e marque uma conversa gratuita de uma hora para que ele conheça a realidade da sua empresa e você possa entender a metodologia de trabalho do executivo financeiro. Voltamos ao episódio. É muito improvável que uma mulher trans tenha eliminado todas essas vantagens, né? E temos alguns estudos tentando descobrir se a vantagem desaparece com o tratamento hormonal. Um que eu cito numa atualização que eu fiz para a Gazeta do Povo desse texto em 2021, parece que as mulheres trans só perdiam 5% da massa muscular depois de um ano de tratamento hormonal. E só 5% nem chega perto da vantagem média masculina em musculatura. Então tem esse problema. E eu lembro que na época que eu escrevi esse texto, em 2018, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, ele estava usando estudos com amostras ridículas de 16 pessoas. Tinha até dois outros estudos que eu vi o pessoal da divulgação científica, que eu chamo de igrejinha progressista, que é o que eles viraram. Eu escrevi um texto sobre isso, inclusive. Procure igrejinha progressista, vocês vão achar. Bem, eles estavam usando esses estudos com amostras ridículas de pequenas, seis pessoas, não dá para generalizar nada com base em seis pessoas, oito pessoas. E era isso que estava acontecendo. O COI estava usando estudos com tamanho amostral ridículo para alegar que não havia vantagem de mulheres trans no esporte feminino. Então, especialmente lá naquela época de 2018, mas talvez culminando ali depois do Black Lives Matter em 2020, o alquismo, o identitarismo estava completamente dominante e pirando, levando a loucura às entidades do esporte, inclusive o Comitê Olímpico Internacional. E uma coisa que acabou impulsionando uma mudança nisso foi como aquele episódio do South Park, que tem um cara musculoso ganhando todas as competições femininas e ninguém falando nada a respeito daquela figura masculina, só que se declarou mulher e está ganhando tudo. Então, o South Park, às vezes a realidade imita o South Park. E no caso, eu estou pensando na Leah Thomas. A Leah Thomas é uma mulher trans da natação. Ela estava ganhando com uma vantagem absurda sobre todas as outras competidoras. Isso já nas competições universitárias americanas. Então, graças a Leah Thomas e a sua óbvia vantagem, algumas entidades do esporte, começando pela natação, foram mudando diretrizes diante de uma óbvia injustiça. O esporte feminino existe justamente em reconhecimento que se fosse unissex, todo esporte fosse unissex, lá ganhando as medalhas sempre seriam homens. Essa é meio que uma garantia que eu posso dar para vocês. Seja qual for o esporte, talvez com exceção de tiro ao alvo, os homens iam sempre estar no topo. Então, a categoria feminina foi criada em reconhecimento a um conhecimento do senso comum, mas também científico, de que há uma diferença entre homens e mulheres em capacidades esportivas, em sua constituição física. Mas, como eu disse, Imane Kelif não é uma mulher trans, não é um homem reconhecido como homem na própria sociedade que, devido à disforia, quis ser mulher. O caso, ela não vai dizer o que ela tem, até porque, se ela fizesse morando na Argélia, seria difícil, imagina. Até empatizo com ela por esse ponto de vista. Se ela confessasse, ah, eu sou XY, tenho uma diferença de desenvolvimento de sexo, é isso que tem que ser o caso, qualquer esse termo amplo, tem que incluir, seja lá o que ela tiver, é uma diferença de desenvolvimento de sexo. Se ela, né, fosse transparente a respeito, seria um perigo, talvez um perigo para a vida dela lá na Argélia, né? Então, pelo que vi da final lá, a chinesa que estava na final disputou com ela o ouro, foi vaiada pela plateia. Como a Argélia foi colonizada pela França, tem muitos argelinos, tem por uma certa proximidade geográfica também, tem muitos argelinos, na França, então, a plateia era bem pró-célife, então, eles vaiaram a chinesa, a célife não foi vaiada, ela foi ovacionada do começo ao fim. Então, até tem o seu valor cômico, imagino, porque pessoas, né, de uma certa cultura bastante conservadora, na falta de outro termo, que não aceitaria minorias de desenvolvimento de sexo, seja lá o que for, essa diferença de sexo, vibrando, né, com uma portadora de uma diferença de sexo que nem sempre é acolhida pelo ordenamento jurídico daquele país, dos países islâmicos em geral, com essa exceção meio, que eu nem sei se é positiva, não é positiva, do Irã, né, vamos afirmar, não é positiva. Enfim, o que é possível que a Imani que a Leaf tenha? Então, o primeiro caso que me ocorreu, não o primeiro que me ocorreu, mas tem uma gama delas, pensa no seguinte, o desenvolvimento do sexo é super delicado, com muitos passos, e isso significa na genética que tem vários fatores de transcrição, que a gente chama, pensa como programação, em programação você coloca se isso, então aquilo. Então, várias chaves de se isso, então aquilo estão embutidas no desenvolvimento do sexo. Se o hormônio está presente, então, tais células vão se desenvolver nessa direção, pensa assim. Então, todos esses passos, esses interruptores de liga, desliga, e aqui e ali, são coisas que podem dar errado, que por causa de uma mutação genética. Então, o número de formas com que aquilo pode dar errado, entre aspas, ou se desenvolver de uma forma diferente da maioria dos casos, o número de diferença é o número de passos que precisa para o desenvolvimento do sexo, da genitália e do resto do organismo, a partir da puberdade especialmente. Então, de todas essas diferenças do desenvolvimento de sexo que podem ser que a Imane que a Leif tem, somente uma, eu poderia dizer, provavelmente ela não tem vantagem no esporte nessa aqui. E qual seria? É a síndrome de insensibilidade completa a androgênio. Androgênio é só outro nome para testosterona, o hormônio masculino. E quem tem essa síndrome, são pessoas X, 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 Y. Ninguém pensa que aquela pessoa não é uma menina durante toda a infância e só os pais e as famílias manifestam alguma preocupação com aquela menina que fica nascida com vagina, feminina, nada de menino ali. Eles só começam a ter alguma preocupação na puberdade, por quê? Porque a puberdade não acontece, não acontece uma puberdade. Então, eu já postei uma foto de portadoras da síndrome da insensibilidade completa a androgênio de todas as mulheres, rosto de mulher, corpo de mulher. E até uma coisa bem sabida entre os biólogos é que o desenvolvimento, o padrão do desenvolvimento é feminino. E algo a mais acontece para ele se masculinizar, para aquele feto que está se desenvolvendo ele fazer uma curva em direção ao masculino. Claro que isso não há verdade 100%, no caso das portadoras da insensibilidade completa, elas são inférteis, elas não têm ovários funcionais, elas não podem se reproduzir. Então, tem algumas coisinhas assim. Tá, mas é uma das síndromes. E se fosse esse o caso da Imane Keliv, ela teria, na falta de outra palavra, ela teria uma fisionomia mais feminina. E até onde eu olhei muitos comentários às vezes maldosos, ela não tem, ela não tem exatamente um semblante perfil muito feminino. Pode ser por causa do ambiente de treinar muito, mas não me parece que se fosse só o treinar muito, só a musculatura adquirida porque ela treina muito, isso não explicaria a parte mais óssea, para mim parece que ela tem uma mandíbula mais quadrada e tal. A ciência, como eu expliquei, não eu expliquei, a filósofa Susan Haack explicou num livro que eu traduzi, defendendo a ciência dentro do razoável, a ciência ela é uma extensão do senso comum. E o senso comum é corretíssimo nessa parte de olhar para um rosto e dizer se é masculino ou feminino. O olhômetro das pessoas em geral tem uma precisão de 95% de acertar qual é o sexo da pessoa com base na fisionomia no rosto. Então, não é anticientífico dizer olhei para a Imani não me pareceu muito feminina, me pareceu meio masculinizada a aparência dela. Então, não é preconceito, na verdade é conceito. E isso não quer dizer, claro, que é um julgamento moral que eu estou fazendo sobre a Imani. Como eu disse, eu até empatizo com a situação dela, caso do país em que ela nasceu, o que pode acontecer se ela fosse reconhecer que há algo não feminino a respeito do organismo dela, se for verdade a questão. Enfim, então, como a Imani e também a Lin-Yu-Ting, acredito que as duas são casos similares. provavelmente, então, não é uma sensibilidade completa a androgênio. Então, pode ser uma sensibilidade parcial a androgênio. Então, esse é um da... Então, eu te dou um pouco mais de probabilidade nesse aí. Então, o primeiro caso, a síndrome de insensibilidade completa seria o caso dela até poder dizer não posso ter nenhuma vantagem porque eu tenho essa condição. Até poderia ser usada em defesa própria, não usou. então, provavelmente, é uma sensibilidade que é parcial. Sendo parcial, o que acontece? Chega a puberdade, ela responde, ela tem testículos internos, provavelmente, e ela responde à testosterona produzida pelos testículos internos, desenvolvendo características masculinas, inclusive aquelas que são vantajosas no esporte, como a gente brevemente discutiu. Então, acho que o caso da Imani e que Lief é esse, de insensibilidade parcial ou é sendo mais, pode ser uma outra síndrome mais específica. Tem uma que eu mencionei na minha reportagem, uma das minhas reportagens, acho que eu publiquei três a respeito da Imani e Lief. Uma outra condição é uma mutação em uma enzima que ela transforma a testosterona em diidrotestosterona. e essa forma modificada de testosterona é necessária para o desenvolvimento da genitália. Então, aquele bebê nasce com a vagina, é XY, tem um padrão como somar o masculino, tipicamente masculino, nasce com a vagina, mas quando chega para a puberdade, todo o resto do organismo se desenvolve, inclusive pode se desenvolver um pênis ali. é o caso de algumas homens trans, né, começam a tomar testosterona e cresce o clitóris, né, há uma correspondência anatômica entre vagina e pênis, então, o clitóris corresponde à glande do pênis, por exemplo. Então, até mesmo comparando as genitálias adultas dos dois sexos, a gente vê que elas são relacionadas, são tecidos relacionados, crescem de uma forma ou de outra. Então, pode ser o caso de micropênis também. Então, chega para a puberdade, há uma masculinização e teve um caso de uma podcaster que eu ouço, ela mostrou para a esposa dela a voz da Imane Khalif e perguntou isso é um homem ou uma mulher? Está falando, essa pessoa é um homem ou uma mulher? Ela disse, é um homem, com certeza é um homem. Então, outra pista para a gente que a Imane Khalif responde no desenvolvimento dela a testosterona desses prováveis testículos internos que ela tem. Então, houve também o caso de falarem que a Imane Khalif foi inclusive a primeira defesa que os progressistas apresentaram, meio que zoando a ignorância da J.K. Rowling e dos outros críticos do progressismo, que, ah, não, a Imane Khalif ela é intersexo, não é intersexo. Então, intersexo é um termo um pouco mais, digamos, carregado do que o termo diferenças de desenvolvimento de sexo. Por quê? Uma pausa na nossa programação. Você tem interesse em ter uma planta solar com alta rentabilidade, gerando renda mensalmente para você? Ou tem dívidas com nosso amigo Estado e quer pagar com descontos e parcelamentos em mais de 60 vezes? Então, a Proteus Associados é a consultoria para você. Conheça os serviços da Proteus, consultoria focada em aumentar a geração de caixa e tesouraria dos seus clientes. Acesse os serviços Proteus via QR Code que está aqui na tela, no descritivo do episódio ou no site proteusassociados.com.br. Voltamos ao episódio. Existe um debate desde a década de 90 e eu concordo mais com o lado. É um debate entre uma feminista, uma bióloga feminista chamada Anne Fausto Stirling e um médico pesquisador da medicina chamado Leonard Sachs. E a Anne Fausto Stirling como feminista que ela é, ela quer dar uma abalada nas categorias de sexo e gênero da sociedade. Então, ela propôs que se a gente for informado sobre o fato das diferenças e da variedade que a natureza produz espontaneamente, então teríamos que aceitar mais de dois sexos. Ela propôs, mas despropôs, ela dizia que foi meio irônica a respeito disso. Ok. Mas outra coisa que ela propôs e foi tão influente que eu vi até na cobertura da Folha, sem menção ao nome dela, mas é uma estatística que ela forneceu num livro da década de 90, que é que cerca de 2% das pessoas são intersexo. Intersexo, claro, é um termo mais politicamente correto para hermafrodita. Já conversei com biólogos que a minha posição é que hermafrodita é mais bonita porque vem de Hermes e Afrodite. Então, eu, se tivesse a condição, ia preferir o termo hermafrodite porque eu gosto de deuses gregos. Mas o termo intersexo seria mais neutro, supostamente. Incluíram lá na sopla de letrinhas LGBTQI a mais. Então, o I é intersexo. Tá bom. Só que o Leonard Sachs deu uma olhada nessa estatística de 2% e ele falou, tá, mas o que que a Anne Faust o Sterling fez é, por exemplo, meninos com ginecomastia. É uma condição que não é muito rara, né, meninos lá no começo da puberdade, provavelmente por causa do envolvimento de uma enzima chamada aromatase. Sabe aqueles homens que tomam testosterona para ficar forte e desenvolvem uma tetinha? Eu gosto de um amigo meu da Espanha que chama isso de tetas de perro, que é o termo de lá, teta de cachorra. Horrível em português. Mas é uma, né, cresce o mamilo assim mais embaixo do músculo e tal. Então, é por causa dessa enzima chamada aromatase que transforma testosterona em estrógeno, estrogênio. Então, pode ser o caso, né, na variação normal da população, alguns meninos têm alguma diferença ali na aromatase, na regulação da aromatase, podem, então, transformar testosterona em estrogênio e desenvolvem um pouquinho de mama. É geralmente um pouquinho mesmo, não é uma mama completamente desenvolvida como a das garotas. Então, para a Anne Faust Sterling, esse é um caso de intersexo. Então, tudo a respeito desse menino é masculino, né, mas porque ele desenvolveu um pouquinho mais de mamilo ali, então, ele é intersexo agora. Então, foi essa manobra semântica que a Anne Faust Sterling fez, tá bom? Para resumir a questão. Então, o Leonard Sachs mostrou isso. Ele fez isso em 2002. E qual é a estatística real? 100 vezes menos. 100 vezes menos que os 2% que a Anne Faust Sterling deu. Ela deu também 1,7%, foi o número mais preciso, aí na margem de erro ali, ela colocou até uns 2%. Então, por isso que aparece por todo lugar esses 2%, até quando a Folha foi entrevistar uma atleta intersexo, uma judoca brasileira, a Folha citou essa estatística de 2%. Enfim, então, dá para ver até uma escolha ideológica, tem o Leonard Sachs por um lado, o não feminista, o que não é um, que além de cientista não atua como um ativista da justiça social, e do outro lado você tem a Anne Faust Sterling, que é essa bióloga que atua como feminista, como ativista da justiça social, qual que a Folha escolhe, eu vi, acho que pela forma que a Folha de São Paulo anda tendo, não seria difícil ter previsto qual dos dois ela ia preferir, mesmo que o Leonard Sachs, na minha opinião, esteja com a razão na análise, tanto do conceito de intersexo que ele faz, quanto no modo como ele mostra a reinterpretação que a Anne Faust Sterling fez do termo. Então, é isso. Pode ser que a Iman Khalif e a Lean e o Ting sejam casos intersexos, mas isso já é presumido demais, com base no pouco que a gente sabe, o mais seguro é dizer que elas têm alguma diferença de desenvolvimento sexual, que a sigla em inglês é DSD, então, se procurar DSD, vai, quiser saber mais detalhes, está lá. Mas, aí, temos o debate mais amplo, né, que o identitarismo, o progressismo tem, inclusive, eu falei um pouquinho dos divulgadores de ciência, o astrônomo Neil deGrasse Tyson andou falando umas coisas assim também, que não tem só dois sexos, que é um espectro, não sei o que, não sei o que. Eu acho que, bem, o meu background não é só de biólogo, desde a minha graduação, eu fazia as disciplinas de filosofia na UNB, fiz introdução em filosofia, filosofia da biologia, e até o meu professor de filosofia da biologia, quando eu voltei da Inglaterra, eu falei, eu estava pensando em fazer um doutorado em filosofia, e ele ficou super feliz de eu ligar para ele, falou que ele ia ficar muito contente se eu fizesse um doutorado em filosofia da biologia, porém, a esposa dele tinha sido aprovada em doutorado em Portugal, e ele estava partindo para Portugal, por isso eu não fiz doutorado em filosofia da biologia, mas enfim, estou dizendo isso não é só para me gabar não, mas que eu acho importante, a filosofia, quando é bem feita, ela te treina a ser cuidadoso com as distinções e os conceitos, até essa questão que eu falei do Leonard Sachs, ele foi mais cuidadoso em distinções e conceitos do que a bióloga feminista, é, então tem várias questões que são conceituais, elas não dependem de dados empíricos da biologia, não importa o quanto de pesquisa empírica a gente faça, só isso não responde a essas polêmicas plantadas, eu diria, pelo progressismo identitário, então, essa aí, sexo ao inspecto, não é um binário, não, é o contrário, tá, então, existe uma distribuição das características humanas e de outras espécies, mas vamos focar em humanos, e na estatística a gente chama de bimodalidade, assim, duas modas, ou seja, os dados se concentram em dois picos e não num só, né, se você for pegar a altura, por exemplo, você vai se concentrar num pico só que a média, a moda e a, tá tudo ali, e a mediana, né, tá lá um metro e sessenta e alguma coisa, né, juntando homens e mulheres, tá um pico único, então, a maioria das pessoas vai tá mais ou menos ali, mas, até a própria altura, né, se você já souber de antemão que tem homens e mulheres, na verdade, você vai ter dois picos também, e vai ser assim com quase tudo, com basicamente quase tudo, e se você fosse um extraterrestre estudando o que que tem entre as pernas das pessoas, né, você ia ter dois picos bem separados, não ia ser um espectro, não ia ser uma variação de pênis cada vez menores que cada vez mais se parecem com vaginas, porque as pessoas que têm essas genitálias ambíguas são raríssimas, como eu disse, um centésimo de dois por cento, é menos que isso, na verdade, isso aí é juntando tudo que o Leonard Sachs considera intersexo, que é melhor, que é mais preciso do que a rival dele, mas enfim, então, chama bimodalidade, desse ponto de vista da bimodalidade, da distribuição das características humanas, quanto mais próximas do sexo, da reprodução, mais bimodal vai ser, e o que chamam de espectro, na verdade, a variação do fenótipo, que existe em quase todo tipo de característica, e sim, as genitálias ambíguas, as genitálias ambíguas são variação do fenótipo, mas do ponto de vista da reprodução, geralmente, os intersexos, nem sempre, algumas, geralmente, são becos sem saída reprodutivos, não passam seus genes adiante, mas não é sempre verdade, existem intersexos que aqueles testículos internos produzem essa metodologia e podem se reproduzir como um macho normal, então, esse negócio de espectro, para mim, já é vocabulário ideológico, até comecei a implicar com espectro autista também, eu acho que essa coisa ampla demais, se o que você está tentando dizer é, existe naturalmente uma variação, é tudo isso que eu quero dizer com espectro, aí eu não tenho problema nenhum com isso, mas até no autismo o termo é amplo demais, existem algumas polêmicas internas ali, se foi ou não uma boa ideia que os psiquiatras incluíssem a síndrome de Asperger junto com os autistas, nisso aí que chamavam de espectro autista, mas isso é outro assunto, mas tem a ver, porque uma das hipóteses de presidência do autismo é uma hipermasculinização do cérebro, essa é a hipótese do Simon Baron Cohen, é o primo do Borat que trabalha lá na Universidade de Cambridge, então tem várias questões que são conceituais e polêmicas, para dizer o mínimo, sobre sexo e gênero, e o que eu propus no capítulo de um livro que está aqui atrás de algum lugar, é o livro A Crise da Política Identitária, lançado em 2022, o organizador Antônio Rizzério, Antônio Rizzério é um intelectual brasileiro, antropólogo, e é um dos principais oponentes do identitarismo no Brasil, e eu escrevi para esse livro, essa coletânea, um capítulo sobre gênero e sexo, e lá eu propus, eu já propus isso em público nas redes sociais, que essa distinção entre sexo e gênero que foi proposta, começou a pegar mais tração lá pela década de 60, ela não é uma unanimidade científica, não, tá bom, e apesar da insistência dos progressistas, não é uma unanimidade científica, que é um exemplo de especialista em diferenças de sexo, que rejeita a distinção de sexo e gênero, se chama Marco del Giudice, ele é obviamente de origem italiana, mas ele é um americano que trabalha na Universidade do Novo México, ele tem um ótimo capítulo de livro de 2019 em que ele explica porque que ele rejeita a distinção, e para resumir o argumento dele, é que não dá para presumir de antemão quais partes de ser homem ou mulher são de responsabilidade da cultura, foram causadas pela cultura, pelos hábitos, pela sociedade, e quais partes são biológicas, para dar um exemplo que não é tão óbvio, então, nas culturas mais liberais e na Escandinávia, por exemplo, são bastante liberais, não socialistas, como muitos insistem, quanto mais sociedades são como a Escandinávia, mais diferentes ficam homens e mulheres nas escolhas de carreira, aí você pensa, não, deve ser uma coisa cultural, mas não é só a cultura que explica isso, não é surpresa para um biólogo que as mulheres prefiram profissões, na média, sempre na média, elas preferem profissões que lidam com pessoas, cuidados a pessoas, e os homens preferem profissões em que lidam com coisas abstratas ou objetos inanimados, claro que não tem profissões que são um misto dessas coisas, mas se você olhar dentro da medicina, as especialidades médicas que tem a ver com o maquinário, com lidar lá com o raio-x, uma coisa assim, vai ter muito mais homem, e aquelas especialidades médicas como pediatria vai ter muito mais mulher, então, quando são livres, esse é o ponto com a Escandinávia, quando os indivíduos são livres, eles ficam mais diferentes com base no sexo deles, porque o sexo deles tem a ver com as preferências deles, então, o que eles se sentem realizados fazendo, que é algo que eles gostam de fazer, tem algo a ver com o sexo deles, não é só o sexo deles, mas tem a ver, então, homens vão preferir profissões que lidam com objetos inanimados, e mulheres preferem profissões que lidam com o cuidado e com pessoas. Dentro da engenharia de software, mesmo assunto, as mulheres vão preferir interface de usuário, os homens vão preferir o back-end, que eles chamam, a programação mais chata, mais pesada, e por dizer coisas assim, o James Amor, um engenheiro de software do Google, foi demitido em 2017, eu traduzi o documento que ele produziu, muito acertado cientificamente, em que ele explica por que as mulheres são só 20% dos formados em engenharia de software, e que o Google estava errado, portanto, em querer estabelecer uma cota de 50% para mulheres, e alegar que se não tivesse 50% de mulheres fazendo engenharia de software, isso só pode ser explicado pelo machismo, pela misoginia, ou pelo patriarcado. A gente tem hipóteses melhores, e a biologia tem algo a ver com isso. Mas, enfim. Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaço disponível na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você anunciar. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail contato arroba tdmi de tapa do meu invisível ponto com ponto br. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Vou passar para vocês um pouquinho do livro que eu estou terminando agora, do meu capítulo sobre gênero. Então, voltando à distinção sexo e gênero. Então, se você rejeita a distinção, o que fazer com o termo gênero? Ou você trata como cionismo de sexo, só para ocasiões em que você não quer ser mal entendido de falar sexo e as pessoas achando que você está falando do ato sexual. Às vezes, tem um elemento meio carola ali, meio moralista, e é uma parte da explicação de por que que as culturas anglófonas, por exemplo, preferiram o termo gênero ou o termo sexo. E nelas, isso é recente. Mas na nossa língua portuguesa, o uso do termo gênero para falar de homem e mulher é antiquíssimo. Então, a ocorrência mais antiga em texto impresso é de 1557. Então, foi um jurista chamado Rui Gonçalves e o título do livro é dos privilégios e prerrogativas que o gênero feminino tem por direito comum e ordenações do reino mais que o gênero masculino. Então, é um livro até meio feminista, eu acho, porque ele exalta as mulheres e o interesse do Rui aqui era puxar, eu acho que quase que eu falei uma coisa errada aqui, era bajular a rainha portuguesa da época, tá? E aí, uma das coisas que o livro faz é um compilado de mulheres admiráveis na cultura cristã, isso é legal. Ele fala da Joana Dark, ele fala da própria Maria, mãe de Jesus e outras figuras mais próximas da época. Só que, por quê? Então, tanto é refutado ele, vamos usar gênero para homem e mulher e você está errado em insistir em usar o sexo e até rejeitar o gênero, porque para mim nem se usaria mais gênero. Pelo menos nos documentos ainda consta sexo. Isso que eu acho que é mais apropriado. Bem, não, porque isso não derruba nada, porque, apesar de ser antigo, o que é mais antigo que isso é o fato de que genus, genus, sei lá como é que fala, no latim, só significa tipo, tipo de alguma coisa, né? Tanto que a gente usa gênero musical, né? E no inglês eles não usam gender, eles usam genre, eles usam a palavra do francês, mas é a mesma raiz, né? Então, gênero, ou seja, tudo que o Rui Gonçalves queria dizer com isso aqui é que existem dois tipos de pessoas, né? As mulheres e os homens, gênero feminino e gênero masculino. E talvez por questões de pudor, também não quis dizer sexo masculino, sexo feminino, pra não confundirem com o ato sexual. Então, é uma coisa que, então na minha pesquisa aqui, de quando adotaram isso no inglês, foi mais recente, mas começaram a aplicar gênero, em vez de sexo, pra mulheres e homens no século XIX, na cultura, lá na Inglaterra mesmo. E era uma piada no começo. Era meio que, acredito que a parte engraçada disso era que eles já sabiam que gender, gênero, ele é a respeito da língua. Quando eu digo esta mesa, eu não estou dizendo que ela tem um sexo feminino. É um gênero feminino. O que é gênero na língua? São grupamentos, categorias de substantivos que regem como eles vão, na nossa língua, por exemplo, concordar com o artigo e com o adjetivo, a menina bonita ou o menino bonito. Então, a mesa bem feita ou computador mal feito. Então, pode ter uma correlação com os sexos, os gêneros linguísticos, mas, pelo menos no inglês, não confundir uma coisa com a outra. E o inglês, como língua germânica, o alemão tem gênero feminino, masculino e neutro. O inglês tem o holandês, que é a língua viva mais próxima do inglês, eles fundiram o masculino e feminino num gênero geral. Então, tem o geral, o comum, o gênero comum, e o neutro. Tem o comum e neutro. E no inglês, é meio assim também, mas o gênero oculto, na maior parte dos casos, exceto em alguns resquícios, como blonde, blonde sem E, é masculino, blonde com E, é feminino. Então, ainda existe um resquício no inglês de quando é uma língua com mais gênero. Agora, também parecido com o holandês. Ou é esse geral, o the, né? O the é pra tudo, mais ou menos. She, her, por isso que eles falam tanto em pronome, por isso que os progressistas do mundo que falam inglês colocam she, her, he, him, e aí imitam no português. Ele, dele. Isso é ridículo, né? Pra começar, o gênero no português é marcado especialmente nos artigos substantivos e nos adjetivos. De nada... E outra que ele, dele é redundante. Dele, nada mais. Mas é que de ele mesclado. Então, é uma repetição. Então, é uma tradução mal feita e inútil, né? Porque não tem como fugir dos gêneros da língua. Mas, então, começou como uma piada no inglês, até que lá, na década de 40, foi proposto por um acadêmico, mas o que levou mais fama por propor a distinção de sexo e gênero foi o John Money. Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa história mais de uma vez, porque nessas guerras culturais do identitarismo sempre surge. O John Money pegou o caso de dois gêmeos meninos e acho que a família nem é judaica, mas na América do Norte há esse hábito de fazer circuncisão. E num deles, a circuncisão, que era um método novo lá, um aparelho elétrico, deu um mau funcionamento ou houve um erro médico e queimou o pênis daquele menino. E foi criado como Brenda. Então, essa foi a sugestão do John Money, porque o John Money acreditava que ser homem e ser mulher é uma coisa determinada pela cultura. O que o pessoal que acredita nisso até hoje, eles diluem esse termo, eu falo isso no meu capítulo lá no livro do Rizé, eles diluem esse termo para a construção social. Então, se você ouviu esse termo, ou é um termo que tem uma ambiguidade estratégica. Por um lado, se estiver dizendo só, a cultura participa do que é ser homem ou ser mulher. Eu vou concordar com isso, sem planejar. O Salto Luiz XV, não é à toa que se chama Salto Luiz XV, o sapato de salto alto que o rei Luiz XV usava. Era uma coisa masculina, era másculo, sei lá, na época, ou era uma marca da realeza dele, e agora é bem associado às mulheres. Mas, enfim, a questão da construção social é que não é só isso que eles querem dizer, geralmente. A outra tese embutida ali é o determinismo cultural, que somente a cultura é a fonte de causas para existir uma distinção entre mulheres e homens. Foi a cultura que criou a categoria mulher e a categoria homem. Tanto que feministas radicais, que elas se chamam a si mesmas, até um secto, um subsecto das feministas radicais, elas se dizem críticas de gênero, elas são gender critical, elas falam. Então, elas dizem, eu já li um texto, não estou inventando isso, a feminista disse que ser mulher é como ser da casta Dalit, a casta dos intocáveis na Índia. Eu fiquei com isso na cabeça, pensando, até quando eu escrevi um texto, porque o gênero não é construção social, eu aproveitei essa analogia que ela fez de casta indiana com o gênero. É uma evidência de que gênero é sexo e que gênero tem a ver com a biologia, o fato de que categorias de gênero nas sociedades, nas culturas já estudadas, nunca viam que cheguei a dez, já viam que cheguei a nove lá na Sibéria, um povo chamado Tchutchki, uma coisa assim, uma tribo chamado Tchutchki. Mas, se você vai analisar bem quais são essas categorias, tipo, ah, são mulheres que gostam de caçar, ué, são mulheres ainda, né? São homens que tem um fóssil que foi chamado de trans, era uma cultura de cinco mil anos atrás, ou mais, lá na região de Praga, na República Tcheca. Existia um jeito de enterrar homens e de enterrar mulheres, com os pertences ao redor, homens iam ter armas, as mulheres iam ter um vaso arredondado com coisinhas que elas gostavam dentro, e os homens para um lado, acho que para o oeste, as mulheres para o leste, não importa muito, mas eram pontos cardiais diferentes. Então, começaram a achar esqueletos masculinos, inclusive tem uma regiãozinha triangular do fêmur, que dá para prever com 90% de precisão qual é o sexo da pessoa, tá? Para dar uma noção da importância do sexo. E aí, eles acharam esqueletos masculinos enterrados de um jeito tipicamente feminino. Aí, concluíram, na época, 2011, o woke não estava forte ainda, que era um homem gay ou então era uma mulher trans, um transexual. Mas, não dá para saber, né? Por quê? Uma hipótese que eu li de um acadêmico tcheco, ele diz assim que, ora, é possível que na leitura do que é objetivo, que é, homens mais velhos ficam mais fracos, né? Existe até um decaimento da massa muscular, um por cento por ano, mais ou menos. E, pode ser que, como esses homens ficaram fracos, ao ficarem idosos, e não conseguem mais executar o papel masculino de guerra e caça, então, era reinterpretado por aquela cultura, ah, são mulheres, né? Porque, para eles, a força era o principal, era o sínico anon da masculinidade. É possível, é uma especulação, mas é possível, né? Então, porque existia essa particularidade de todos os fósseis que estavam chamando de trans, era ao mesmo tempo com sinais de desgaste em vida que indicam a idade avançada, né? Mais de 60 anos. Então, é uma especulação interessante. Enfim, então, voltando à analogia com caças indianas, essas categorias que as culturas colocam em torno do sexo, que às vezes são mais de duas, elas têm a ver com coisas que ainda são objetivas, como orientação sexual. Então, algumas tribos ali da América do Norte que ficam, inseriram na sigla quilométrica lá, dois S, dois espíritos, isso não é tradicional de todas, não era consenso das culturas norte-americanas, dos nativos, tá? Isso foi inventado por um antropólogo branco, tá? Pra fazer lacração, mas enfim, o que que acontece com mais de duas categorias, sabe? Com a certa minoria dos homens, que é 5, 7% no máximo, preferem outros homens. Então, vamos chamar de uma terceira coisa, é um terceiro gênero. Claro que, nossa interpretação já, porque vai saber se aquela cultura tinha o termo gênero, né? Pra, na verdade, é um nome, né? Que eles dão pra esse grupo, aí tem um nome que significa homem, outro significa mulher, e outro, em Samoa, é fa-fa-fine. O que que é fa-fa-fine? São homens afeminados que preferem outros homens, né? E tem uma posição passiva no sexo. Isso são os fa-fa-fine. Então, talvez no Brasil corresponderia a travesti, né? Então, há comparações culturais que são possíveis, né? E que antropólogos que são mais relativistas, acham que e tem alergia à objetividade, fingem que não dá pra fazer. Mas, então, como eu disse, existem coisas objetivas que as culturas leem pra criar essas categorias que as feministas críticas de gênero não estão chamando de gênero. Mas, o número limitado que não chega a 10 nas culturas estudadas é uma indicação de que a biologia é um freio em quantas categorias são criadas pra esse tipo de coisa que tem a ver com a reprodução, né? E não é o caso das castas indianas. As castas indianas são milhares, são milhares, tá? Porque tem castas e subcastas, né? E aí, sim, podem ser milhares porque você vê o poder criativo da cultura. Então, você pode afirmar naquele sentido modesto do termo que é construção social. Mas há tanto tempo que fazem isso lá na Índia, pode ter começado com a cultura que invadiu e se colocou como casta superior e o resto era casta inferior. Há tanto tempo que fazem isso, milênios na Índia, que há marcadores genéticos da casta. Mas eles são marcadores genéticos que não têm a ver com a função da pessoa, com aparência, como o sexo. Então, tem a ver, são regiões do DNA que não têm função no organismo. Elas são neutras, molecularmente falando. E é justamente aquelas que a gente usa para teste de paternidade, para resumir. Então, é uma evidência que eu dei de que gênero não é a concepção social, não é determinada pela cultura. Porque, comparado com casta, é um número muito reduzido que as culturas permitem, que tratam no seu lead há milênios. Enfim, então, as feministas estão erradas, mais uma vez. É uma das coisas que eu falo aqui no meu livro. Então, o que eu falei sobre sexo e gênero, eu tinha dito e não terminei, o que você faz, então, se você rejeita essa ideia dos feministas de que sexo é diferente de gênero? Ora, você pode, então, considerar sinônimos se o sexo é gênero, ou então, você para de usar o gênero, deixa nesse contexto de falar de homem e de mulher. Você pode relegar o gênero de volta para a linguística, onde ele não devia ter saído de lá. Então, gênero feminino, gênero masculino são categorias de substantivos das línguas latinas. E você tem outras línguas com muito mais gêneros. E esse é o sentido de gênero que importa, que não deveria ter vindo para a investigação empírica e objetiva do que é o ser humano, do que são as culturas humanas. Então, foi uma distinção sem diferença, foi o que eu chamei aqui no meu livro. Enfim, mas por que existe, então, só dois? Tem um fenômeno biológico chamado anisogamia. anisogamia. Esse A, esse A-N, é a negação, né, do latim, é o prefixo de negação. Negando o que? Isogamia. Iso significa igual. Gamma os gameta, para simplificar. Então, não é a gameta igual. Só isso significa, anisogamia. Nós somos uma espécie anisogâmica, como a maioria das espécies sexuadas do planeta. E a maioria das espécies do planeta são sexuadas. Então, a gente sabe por modelos matemáticos de que, embora existam algumas algas, alguns organismos unicelulares, que são isogâmicos, o que significa isso? Todos os gametas são iguais. Então, aquele organismo produz os gametas que vão fazer a fecundação do origem do novo organismo. E aí, não tem nem macho e fêmea, é tudo igual. Então, todos nadam, tem, às vezes, dois flagelos, e são do mesmo tamanho. só que isso é instável. Uma estratégia melhor é que, isso quer dizer que isso surge espontaneamente. Se a gente mostra no modelo matemático que é estável e condutivo há mais sobrevivência e reprodução, isso acontece na natureza. Porque a natureza teve quatro bilhões de anos para trabalhar com a vida. Então, os modelos mostram que é mais estável, mais condutivo a sobrevivência e reprodução, que uma categoria de organismos produza uma quantidade menor de gametas que são grandes e com um grande investimento de energia neles, que são os ovos, os ovos em geral. E a outra categoria de organismos da espécie vai produzir uma infinitude, milhões, cada organismo individual, milhões de pequenos gametas que nadam, o outro é parado e vai ser mais variável e a chance de encontrar um com o outro é maior. A analogia que eu usei para isso no meu livro é quando um casal se perde no shopping, um se perde do outro. Se os dois ficarem zanzando, é muito mais difícil um encontrar com o outro. Se um ficar parado, principalmente no ponto de conhecimento dos dois e o outro ficar zanzando, a probabilidade de se encontrarem é maior. Os matemáticos que se virem para calcular quanto exatamente. Mas esse é um dos motivos abstratos e é abstrato do ponto de vista matemático, mas a abstração tem a ver com a realidade. As variáveis que a gente está tratando aqui é o que dá certo para os dois gametas se encontrarem e nesse encontro ter ali já um investimento dos pais ou da mãe de energia para aquele organismo sobreviver. Para resumir a história, a anisogamia é muito bem sucedida em manter a espécie se reproduzindo e sobrevivendo por éons, por eras, milhões de anos. Então, a anisogamia é rara e a anisogamia, que é o nosso caso, é comum. E só a partir dessa historinha aí de um sexo, então investe mais num gameta grande. Ora, isso tem tudo a ver com o que eu estava dizendo das mulheres preferirem em profissões que têm cuidados. Ora, isso é na média, mas essa diferença na média é esperada só da gente falar de que tipo de gameta esses organismos produzem. Então, não estou dizendo que as pessoas são escravas da programação genética delas. Estou dizendo que elas, algo, que é o sexo delas, do organismo delas, ressoa com coisas que têm a ver com essa divisão de tarefas. Então, a divisão do binário sexual real que a biologia tem, ela tem a ver com a divisão de tarefas, até quando a palavra tarefa aplicada ali é uma metáfora, porque você está falando de células sem nenhum sistema nervoso, sem nenhum pensamento, nenhum plano, nenhum algoritmo rodando nos neurônios, nada disso. Mas você pode falar em divisão de tarefas ali já, porque o sexo feminino investe muito mais energia nesse, e ele é definido pelo esse grande gameta que ele produz. Essa é a definição, tá? Então, masculino e feminino, sexo masculino, sexo feminino, a definição é essa, o tamanho e quantidade de gametas que cada um dos dois produz. E se aplica a árvores, se aplica a seres humanos. Não quer dizer que a gente tem um ancestral em comum, o pólen é o esquema tozoide das plantas, certo? Não quer dizer que o homem que produz o esquema tozoide compartilha um ancestral macho em comum com as árvores, que há bilhões de anos atrás era o macho daquela espécie. Não, porque o sexo é tão bem sucedido que ele surgiu várias vezes na evolução, na história da vida, porque ele é bem sucedido em manter as populações variadas geneticamente, mais do que se elas reproduzissem como as bactérias por clonagem, porque se fosse todo mundo clonente todo mundo, um vírus varria, a covid chegava, todo mundo morria, porque ninguém ia ter uma variação que confere uma vantagem por acaso àquela doença. Então, uma das principais hipóteses para a existência do sexo é gerar mais variabilidade genética na população, o que garante uma probabilidade maior de sobrevivência. Então, essas coisas são todas muito interessantes, eu não quero ser chato e enfadonho para vocês. Então, é isso. Tem um motivo pelo qual essa moda do não binário parece implausível para mim. Então, vamos falar de trans, então, rapidamente. Não é o caso da Imane Khalif, como eu já disse para vocês, mas ainda assim é interessantíssimo. Então, eu acho que a primeira reação que eu gostaria que todo mundo tivesse a Ravitalis não é a do moralismo, de pensar nossa, que estranho e errado isso é. Eu acho que a melhor reação é como isso acontece, como isso é possível. Então, a transexualidade é possível eu falei em abstração em matemática, existe uma abstração em padrão geral para o sexo masculino, que é que ele varia mais que o feminino. Com certeza tem algo a ver com o fato de que ele produz mais gametas, então o sexo que acaba escolhendo mais o outro é o feminino. O feminino, então, tem esse poder de escolha. Não que o masculino não tenha nenhum poder de escolha, isso varia muito de espécie para espécie. mas deve ser por essa razão de que o sexo masculino escolhe que o sexo masculino varia mais para ter mais opções no cardápio. Isso não é, isso é tudo a cegas, tá gente? Já estou falando de seleção natural aqui, nenhum plano aqui envolvido. Então, se seres humanos variam em comportamento e variam de uma forma binária e assim, e variam no comportamento, não é que homens são de Marte e mulheres são de Vênus, também não é, não são duas espécies diferentes, são a mesma espécie, então homens são mais parecidos com mulheres, são mais em comum do que diferenças, é a mesma espécie, vamos lembrar disso. Mas em personalidade, pegar um aspecto do comportamento, personalidade é aquele comportamento persistente, é uma coisa que é típica da pessoa, pensa nisso como clima e tempo, tempo é a coisa mais variável na meteorologia, mas o clima é aquele, então, é a coisa mais estável, por isso que mudança climática é um grande assunto, porque o clima é para ser mais estável, então a personalidade é, assim como o tempo está para a emoção ou comportamento, a personalidade está para o clima da pessoa, então, como a pessoa geralmente é, como ela geralmente responde a certos estímulos sociais e tal. e em personalidade, homens e mulheres, 10% são indistinguíveis em personalidade, então, mas, então, a maioria é distinguível, né, então, mais uma vez, é bimodal a distribuição da personalidade em humanos. Então, a personalidade é outra coisa que não é completamente cultural, ela pode mudar com a idade, especialmente, conforme você envelhece, a gente tem evidências que a sua personalidade vai mudando, a personalidade vai mudando, porém, a personalidade tem a ver com genética também, tem a ver com cérebro, tá, como tem a ver com genética, tem a ver com cérebro, e aí voltamos à maior variabilidade masculina. Então, se os machos variam mais e os cérebros tem a ver com personalidade e as personalidades masculina e feminina são distinguíveis na população e no cérebro, vai ter machos que se distanciam tanto nessa variação da média dos machos que eles são mais próximos de fêmeas, tá, isso é previsível pela maior variabilidade masculina e, de fato, até começo dos anos 2000 até uns 2010, 2012, a maior parte dos transexuais eram biologicamente homens que querem ser mulheres. Por quê? que o sexo masculino varia mais. Então, o outro caso de mulheres que querem ser homens, homens trans, sempre foi mais raro até chegar a um novo fenômeno, eu já escrevi umas duas matérias a respeito disso, do contágio social, da auto-identificação, da auto-declaração como trans. Aí é outro assunto, é outro espinhoso, inclusive. mas a lição que eu quero deixar aqui é transexualidade é previsível pela variação normal do ser humano em personalidade, em genética e em cérebro, tá? Então, essa é a parte que não é ideológica quando se fala em transexualidade, por isso que eu insisto em falar em transexual e não em transgênero, como eu já disse pra vocês, rejeito a distinção de sexo e gênero. Ou seja, eu tô falando transexual, não é porque Imane Khalifa é transexual, mas porque é um dos casos que atiram em mim quando eu falo isso, que não precisamos de distinguir sexo de gênero. Eles falam e isso transexuais, como é que fica? Ué, são transexuais, então, há uma diferença rara ali acontecendo no cérebro dessas pessoas que explica essa vontade que elas tinham persistente de ser de outro sexo, tá? Que a psiquiatria começou a chamar de disforia de gênero ou incongruência de gênero. Mas aí tem todas as outras complicações, vem a ideologia em cima, vem o contágio social da autoidentificação LGBT e complica tudo, e complica tudo. E aí vem a parte ideológica que não tem a ver com o que eu falei antes. E também, mas também tem a ver com variação masculina. Do que, em que eu tô pensando? A maior parte hoje de transexuais, mulheres trans, acho que já é a maior parte. Não tem a ver com essa coisa, essa história que virou até quase um conto de fadas do ativismo identitário, que é eu me sentia no corpo errado, eu queria estar em outro corpo. Isso, hoje, não é mais a maioria dos transexuais. Qual é o caso mais comum, que inclusive é o que foi parado em capas de revista uns 10 anos atrás, Caitlyn Jenner, que era Bruce Jenner. Então, Bruce Jenner nunca foi um homem afeminado, né? E tem outra, e agora Caitlyn Jenner. Sempre teve atração sexual por mulheres. Então, esse é um outro caso, né? que não tem a ver com esse se sentir no corpo errado, né? Tem a ver com atração por si mesmo enquanto mulher. Que gosta de mulher e gosta de si mesmo enquanto mulher. Imagina a atração sexual como uma seta. Ela volta para a própria pessoa nesse caso. Chama inversão de alvo erótico. Isso é o que os pesquisadores da sexologia, como J. e Michael Bailey, eles usam esse termo. E acontece em outros casos, tá? Acontece de homens atraídos especialmente por obesas ou obesos, de quererem virar obesos porque sentem atração por si mesmos, transformados no alvo primário, mas o alvo primário acaba sendo eles mesmos. E esse caso de homens com atração por amputados que querem se amputar para, mais uma vez, se transformar no alvo da própria atração. E por aí vai. para ser mais polêmico ainda, mas o mesmo estudo que eu estou pensando aqui, pedófilos que querem se infantilizar. Então, eu não falo isso para estigmatizar mulheres trans, esse tipo de mulher trans. Lia Thomas também, tá? Que eu já falei da nadadora trans. do que eu li, sempre gostou de mulher, nunca foi efeminado. Então, o caso clássico de transexualidade, que é o outro, esse caso se chama autoginefilia, o caso da Lia Thomas e da Caitlyn Jenner. O caso que eu vou chamar de clássico é transexual ou homossexual. Imagine esse caso, a minha falecida amiga Agatha Carril, que eu tinha um podcast com ela, o Toblock, é o caso dela. Então, ela era um homem gay até a adolescência, mas tinha algo a mais ali, que era disforia, né? Então, para tratar a disforia, ela fez a transição. Ela sempre gostou de homem, né? E, então, esse é o que eu estou chamando de caso clássico, mas que, aparentemente, já não é a maioria, né? Eu não sei quanto é, 75%, 40%. Estatísticas em trans, geralmente, não são boas, porque já é um grupo raro, era raro até chegar o outro fenômeno que eu já mencionei. Enfim, tudo isso é muito complicado, e muito interessante. Eu gostaria que mais pessoas tivessem curiosidade para saber mais a respeito. Inclusive, aí, do caso da Iman Khalif e da Lin Yutin. Acho importante a gente saber mais sobre a variação humana, porque quando surge, né? Quando a variação que é rara nesse tipo de coisa que é natural surge, a gente tem, se a gente já tem conhecimento a respeito das raridades, a gente pode ter aquela atitude de um dramaturgo, é um dramaturgo romano, que ele disse, é o Terêncio, esse dramaturgo, é tipo um Shakespeare da Roma Antiga, e o Terêncio tem essa frase belíssima, que é, nada que é humano me é estranho. Então, tudo que os seres humanos fazem não é surpresa para mim, porque eu os conheço bem, eu tenho interesse por eles, eu tenho curiosidade pelos seres humanos, empatia pelos seres humanos, é claro que fazem muita coisa feia, tem psicopatas que não nos deixam mentir, mas essa atitude do Terêncio, eu acho bela, chamem de humanismo, seja lá o nome que tiver, acredito que é o que deve vir primeiro, mas isso não quer dizer que a inclusão é a única forma de lidar com os seres humanos. O que o identitarismo faz com a tal da inclusão é uma monomania de valor, né? Existem, os valores são vários e a gente aplica a depender da situação. O que é mais importante neste caso? Meritocracia ou inclusão? Ora, o esporte sempre teve uma ética meritocrática, sempre. então eu vejo essas políticas malfadadas do COI, por exemplo, e outras entidades de esporte de incluir e causar injustiças com essa inclusão, eu vejo como uma forma de colonialismo, é o progressismo colonizando o esporte com valores que são até estranhos ao esporte, que sempre foi meritocrático, sempre foi baseado, sempre foi uma tentativa de criar hierarquias, aliás, afinal você tem os campeões e os perdedores, hierarquias baseadas em competência, esse é um termo até melhor, mais preciso para meritocracia, meritocracia é um termo criado por um socialista britânico e era um termo com sarcasmo ele criou esse termo, então o termo do Jordan Peterson é esse, a hierarquia baseada em competência, o esporte é isso, e o progressismo é monomaníaco, ele só quer saber de inclusão, ele só quer saber de passar a mão na cabeça, é uma evidência inclusive de que o progressismo ele é meio que uma ideologia feminilizante, meio feminino, então o modo como o progressismo erra é um modo tipicamente feminino de errar, que é aquela coisa de mimar os filhos, é aquela coisa de exagerar no cuidado oferecido, então é outra lição que eu coloco aqui no meu livro, que espero que em breve esteja aí nas livrarias, pretendo terminar este mês ainda, então aguardem notícias, mas para quem já está curioso, tenho também o meu capítulo no livro do Antônio Rizério, A Crise da Política da Estar, então, obrigado Eliviero, meu convidado de hoje, espero que vocês tenham gostado do meu monólogo longo sobre sexo e gênero, espero que eu tenha sido coerente, apesar da minha mania de abrir parágrafos, parênteses, abrir parênteses que nem sempre eu fecho, eu sei que eu faço isso, mas espero que tenha terminado com um todo compreensível para vocês, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio em setembro, um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri